Agora os gols da vitória do Dragão ontem, 2x1 sobre o Bragantino. Em Bragança Paulista, aos 40 minutos do primeiro tempo, Magno Cruz, que categoria, que golaço, 1x0 para o Atlético contra o Bragantino. E aos 46 minutos do segundo tempo, olha ele de novo, Magno Cruz, Atlético Goianiense 2x0. E ainda deu tempo para mais um gol do Bragantino, Rivaldo. Terminou o Bragantino 1, Atlético 2. O placar foi 2x1, mas não foi apertado. O Atlético foi dono da situação. Foi. O Bragantino tentou dar um sufoco nos minutos finais. O Atlético contra-atacou, fez o segundo gol, fez 2x0. E quando já se pensava que estava tudo definido, o Bragantino na sequência fez o gol. Mas o Atlético, durante a partida, ele foi bem superior à equipe do Bragantino. Foi bem superior, Jean. Criou outras oportunidades e o Magno Cruz passando da bola. Tá. Uma equipe fria, calculista, uma equipe bem treinada, que sabe o seu potencial, que sabe os seus limites, conhece as suas deficiências. Sabe aonde precisa se precaver um pouco mais, aonde consegue ganhar o seu jogo. Quem é que é o dono da bola nesse momento. Então, é um time que chega em qualquer lugar, evidentemente tem condições de vencer, tem condições de jogar. Hoje o Atlético tem algo que é muito difícil, né? Praticamente todos os jogadores no meio de campo atacam. Todo mundo chega... Muito pulmão, né? É, no contra-ataque, tem qualidade, chega pra fazer o gol. E eu escrevi ali, ó. Eu escrevi. Euzinho, Atlético mais perto da Série B. Rapaziada, muda ao vivo aí, pra reparar o meu erro junto à galera rubro-negra. É Atlético mais perto da Série A. Pode reparar ao vivo ali, vai mudar a letrinha de B pra A. Eu que escrevi ali. É, o Magno Cruz não quis comemorar os gols, né, em respeito ao Bragantino. Ele não comemorou lá contra o Brasil de Pelotas e também não comemorou ontem contra o Bragantino. E parar de andar, né? Hã? Parar de andar pra esses times aí, senão daqui a pouco ele não comemora gol. É, assim, eu gosto tanto dele, mas discordo dele desse trem. É, também discordo, mas comemora o gol, né? Isso aí pra galera. Repete aí os gols do Atlético com o Atlético mais perto da Série A e não da Série B, igual eu coloquei aqui. Enquanto isso, o Cleison vai comentar pra gente aqui o seguinte. Cleison, 45 pontos, olha lá que coisa linda, é Série A. 45 pontos, certo? Certo. Faltam 13 jogos pro Atlético. Isso. A contagem regressiva, 6 vitórias o Atlético sobe? É, chega a 62 pontos, 63 pontos, aí pra mim garante essa classificação. Dá e sobra, Cleison? Dá, dá, hoje com o aproveitamento atual, dá. O Atlético precisaria de 46% de aproveitamento dos jogos restantes que ele tem. Tem 39 pontos em disputa no campeonato. No campeonato, então, pra mim, com esses 18 pontos a mais aí, ele garante tranquilamente a classificação dele. Pode até ser que seja com menos. Pode até ser que, de repente, 5 vitórias sejam suficientes, 60 pontos. Mas hoje uma conta tranquila seriam aí 6 vitórias nos 13 jogos restantes. O Atlético tem um Paraná, que sábado. O que não é nada impossível. É uma contagem regressiva, né? É, sem dúvida alguma. Joga um bom futebol, está preparado, é um time equilibrado. Não me lembro nem um jogo nesse campeonato que o Atlético sofreu pressão, que foi massacrado pelo adversário, que de um jogo pro outro a coisa desandou, degringolou de uma forma estranha. É um time extremamente constante. Mesmo quando perde, é competitivo, vem de caro as derrotas, não foi goleado em momento algum nesse campeonato. É um time extremamente confiável. O Vasco, evidentemente, tem mais nomes, tem o potencial de desenvolver um futebol até melhor que o do Atlético, mas não tem a mesma tranquilidade que o Atlético tem pra enfrentar os jogos. O Vasco faz jogos muito bons, mas já fez uns jogos muito ruins. Vai até o fim na briga pelo título? Eu acho que vai. E a decisão será lá em São Januário, pelo visto. Exatamente. O confronto dos dois será em São Januário. O Vasco está em uma situação diferente em relação ao Atlético, já é que todos os adversários querem ganhar do Vasco, chegam com aquele algo a mais pra enfrentar o Vasco. A gente viu ontem o próprio Goiás que não venha fazendo grandes partidos. O Goiás, eu concordo porque ele trouxe, pra mim, foi o melhor jogo do Goiás. O Goiás desfalcado de um jogador, pra mim, importantíssimo. E acredito que se tivesse ontem, talvez a história do Goiás tivesse sido outro, que era o Rossi. É um jogo bom pro Rossi atuar ontem, porque o Vasco é um time que deixa jogar. É um time que joga e deixa jogar. E deu muito espaço ontem. O próprio Carlos Eduardo falou isso, que tava tendo facilidade em cima do lateral do Vasco, porque tava dando espaço pra jogar. E eu vejo o Rossi hoje num nível muito superior ao Carlos Eduardo. Então, teria sido importantíssimo. Agora, o Vasco tem essa dificuldade. Todo jogo pro Vasco é praticamente uma decisão. Então, tá aí a diferença hoje, mas é claro que a gente tem que ressaltar a campanha do Atlético. Ela é fantástica. Não, é maravilhosa. E falando em Vasco, o Jorginho, técnico do Vasco, falou sobre o Atlético ontem. Acompanhe. Você tá acompanhando o Atlético Goianiense? Tá na cola do Vasco aí o tempo todo, Jorginho? Afinal de contas, tem ali um ex-auxiliar meu. E a gente levou ele pra seleção, como o Marcelo Cabo, tem feito realmente um grande trabalho, parabéns. E agora, essa semana, a próxima é decisiva. A gente pega o Jorginho em casa, depois pega o Santos pela Copa do Brasil, jogamos contra eles. E aí pode decidir bastante coisa. Marcelo Cabo foi auxiliar na Copa de 2010 na África. Isso, ele era o olheiro, tipo um olheiro, né? Observador, ele fazia análise dos adversários. E eu achei um negócio interessante, algo que eu venho reparando tanto no Vila quanto no Atlético. E aquilo que a gente criticou no Goiás, o Goiás, quando estava dentro da zona, falando de acesso, de G4 o tempo todo, e não vivendo aquele momento que estava sendo cada vez pior, cada vez mais afundando dentro da zona de rebaixamento, aí pararam um pouco com essa situação, mas parece que já voltaram de novo. É preciso o Goiás caminhar passo a passo. Mas no Vila e no Atlético, se falam sempre do objetivo dos 45 pontos. Outro, o Marcelo Cabo falou após o jogo. Ele falou, ó, o primeiro objetivo, traçado, quando eu cheguei no Atlético, eu já cumpri, que foi chegar a 45 pontos. A gente praticamente garante já o time. Agora é o passo seguinte, que é brigar pelo acesso e depois o título. Então, está certo. Acho que no prognóstico é esse. O Vila também, o Guilherme veio reiterado às vezes, falando que o objetivo é chegar aos 45 pontos para garantir a permanência. E depois, o Vila pode pensar em outra situação. Mas que no momento, é brigar para permanecer. E nesse planejamento, os dois estão ali. Um está dentro do G4, brigando pela liderança, e o outro está encostadinho no G4. Obrigado. Obrigado.